Sejam todos muito bem-vindos à minha cozinha. Hoje a gente vai fazer um café e a gente vai falar sobre leituras, mas primeiro vamos fazer café, que eu preciso escolher qual que eu vou tomar agora. Se eu tomo um espressinho básico ou se eu tomo alguma coisa mais fancy. Eu acho que eu vou no fancy, porque hoje eu tô afim de usar uma xícara, que ela diz muito, tá? O que que quer dizer isso aqui? Não sei se dá pra ver porque tem muito reflexo. Talvez eu não seja muito sensível. Talvez você seja apenas um cuzão. Gente, na minha concepção é sensacional, é genial. Eu vou fazer esse aqui que se chama arondio, arondio, porque ele tem 150ml e fica bom. Então vamos lá nessa tarde primaveril, que mais parece outonal, porque tá nublado, não tem um céu azul. Muito bem. Já tô com o meu cafezinho em mãos. Um lado um pouco negativo do secanhoto é que eu sempre seguro com a mão esquerda, né? A xícara. Então o desenho de verdade só consegue ver quem é destro. Muito bom. Mas enfim, vamos falar sobre a minha leitura mais atual. E eu só trouxe ela aqui hoje especificamente, porque, um, é o único livro que eu tô lendo atualmente, e dois, é uma releitura. Então eu sei como a coisa termina, então eu tenho um pouco mais de opinião pra dar, ao contrário de se eu estivesse só lendo pela primeira vez, porque eu ainda tô bem no comecinho dessa releitura. Eu estou falando de A Maldição do Ex, da Erin Sterling, ou Rachel Hawkins. Quem trouxe esse livro pro Brasil foi a Alt. E ele é um livro perfeito pra gente ler no Halloween, que entrega uma vibe super cozy de bruxinhas, e uma comédia romântica meio de fantasia contemporânea. E é muito fofo. É muito fofo. Aqui a gente acompanha a história da Vivi, que é uma bruxinha dessa cidade super pequenininha, que me lembra muito a cidade de Gilmore Girls. Ela teve um relacionamento com esse cara chamado Rhys, e eles terminaram no auge dos 17, 18 anos dela, algo assim, ou 19. E aí um belo dia, ela e a prima dela logo depois que, enfim, ela termina com o Rhys, elas jogam uma maldição nele. Só que assim, adolescentes, bruxinhas, não era nada sério. A questão é, nove anos se passam, o Rhys volta pra cidade, porque basicamente foi a família dele meio que fundou essa cidade. E ele volta pra cidade, e tudo começa a dar errado pra ele. Como se fosse uma maré de azar, assim, bizarra. E aí a Vivi, e consequentemente o Rhys, acabam percebendo que ele tá amaldiçoado. E que, de fato, a maldição que elas fizeram na adolescência foi algo que perdurou. Foi algo que realmente aconteceu, e não foi só, tipo, não foi nada, essa vela não subiu super alta por nada. Realmente foi uma maldição. É um romance de segunda chance, essa história. Então, é muito fofo. E é muito bonitinho ver como o Rhys, mesmo depois de nove anos, ele é completamente cadelinha da Vivi. Porque a gente tem o livro narrado em terceira pessoa, e por mais que seja narrado em terceira pessoa, a gente tem capítulos mais focados em cada personagem, no caso da Vivi e do Rhys. E nos capítulos do Rhys, além disso ficar muito gritante, a forma como ele simplesmente não consegue ficar longe da Vivi, e como ele ainda acha ela linda, como ele se arrepende muito das coisas que ele fez e tudo mais, a gente também vê uma caracterização muito boa dele como personagem. A gente vê uma construção muito engraçada, porque ele é muito sarcástico, ele é muito irônico. Então, ele se utiliza de várias artimanhas, não fisicamente falando, ele se usa de várias artimanhas linguísticas pra, enfim, viver o dia a dia dele. Então, o sarcasmo tá muito presente, e, enfim, é uma história muito gostosa. E a gente, basicamente, acompanha ele e a Vivi tentando encontrar uma forma de desfazer essa maldição, porque como ele é herdeiro dessa cidade, e ele é um bruxo, ele tem que recarregar as linhas lei nessa cidade, que são as linhas por onde corre magia. E ele meio que não pode fazer isso estando amaldiçoado, né? E é muito interessante, porque nessa cena que eu acabei de passar, ele conta pro pai dele. Então, eu acho que eu tô amaldiçoado. Aí o pai dele, cheio de pompa, fala, não, mas os homens Penhello não são amaldiçoados. Eles não conseguem ser amaldiçoados, não sei o quê. E a gente corta pra cena em que tudo dá errado na vida do Rhys, tipo, a estátua quase cai em cima dele. É uma história muito gostosa, me lembra muito... É como se fosse uma versão bem mais comédia, de dar magia, sedução, ou uma coisa que segue bem na linha, assim, de Gilmore Girls, mas com magia, ou Sabrina, dos anos 80, ou Abracadabra, talvez. E, assim, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito sazonal. Então, eu gosto de ter uma delimita... Delim... Delim... Delimitar. Delimitação. De épocas específicas do meu ano. Porque, querendo ou não, quando a gente é criança, isso é muito mais fácil, porque as demarcações estão muito claras. Por exemplo, férias de julho e férias de dezembro. São coisas muito específicas. E acho que quando a gente cresce, a gente não tem mais uma facilidade em perceber. E por que eu falo que eu sou uma pessoa muito sazonal? Porque eu sinto que, se eu não tiver alguma coisa... um pouco diferente, por determinado período de tempo, é como se eu estivesse vivendo o mesmo dia repetidamente. Porque eu gosto da minha rotina, só que o lado ruim de ter uma rotina é você sentir que você está sendo repetitiva todo dia, que o seu dia não tem nada diferente, etc. Então, uma forma que eu tenho encontrado de... Eu vou usar a palavra romantizar, mas não é exatamente com o teor do sentido de romantizar. Mas é por isso que eu caracterizo algumas épocas do ano, no caso, sazonais, de formas diferentes. Dentro do que me é cabível, tá? Porque se você olhar na minha casa, ela está exatamente a mesma coisa o ano inteiro. Eu quero um dia conseguir comprar a decoração para cada época específica do ano, mas até lá não faço muita questão. E, tipo, meu dinheiro está focado em outras coisas agora. Então, não é nada urgente. Mas eu tento centrar isso nas coisas que eu faço, nas coisas que eu ouço, nas coisas que eu leio, nas coisas que eu assisto. Porque eu acho que dá para dar uma diferenciada um pouco no dia a dia. Como eu falei, com coisas simples. Por exemplo, eu adoro fazer playlist. É uma coisa que eu estou... Eu sou... Eu gosto. Se eu não trabalhasse com design e com publicidade, eu ia querer muito trabalhar com trilha sonora de filme, etc. Eu acho que é uma coisa muito divertida de fazer. E eu tenho uma para cada época do ano. Eu tenho uma para cada estação do ano. Eu tenho uma para o Natal. Eu tenho uma para quando eu estou lendo livros de cowboy. Então, eu gosto muito de delimitar algumas coisas dentro do que eu posso, vamos dizer assim. Também não vou ficar movendo montanhas para... Ai, romantizei. Não, sabe? É por isso que eu não gosto da palavra romantizar. Mas, enfim. E nesse caso do Halloween, por exemplo, uma forma que eu encontrei de caracterizar essa época do ano, não só a primavera, mas também o Halloween, é trazer livros que tenham essa vibe de bruxinhas ou que tragam um pouco de suspense, talvez. Ou que tenham uma temática de maldição. Ou que tenham... Sabe? Coisas que remetam à época do ano. E eu acho interessante de fazer isso porque deixa o ano um pouco mais dinâmico. E aí você não fica só focando em ler as mesmas coisas o tempo todo. Porque quando eu gosto de algum tema, eu vou ler bastante coisa sobre. Então, por exemplo, tive meu momento de cowboy. Li uma penca de livro de cowboy. Tem... Tive a minha época, que ainda está meio em andamento, de Omega Verso ou Shifters. Estou lendo uma trocentas coisas sobre isso, sabe? Então, para diferenciar um pouco, eu gosto de delimitar melhor. Então, tipo, lá no meu Insta, eu trago aqueles posts, né? O Guia da Karu para o verão, Guia da Karu para o inverno, Guia da Karu para o primavera, para o outono, para o Halloween, para o Natal. Eu gosto porque deixa... Deixa um ano que, de uma forma geral, poderia parecer 100% igual em pedaços mais característicos, mais específicos. Antes eu me apoiava muito no clima para isso, nas estações de fato do ano. Só que como está simplesmente maluco o clima, graças à querida ebulição global em que a gente se encontra, eu sei que eu não consigo mais me limitar ao clima. Porque, por exemplo, a gente está numa primavera e por mais que, em tese, primavera, flores e passarinhos, e, sabe, renascimento, recomeço, está nublado, está frio. Então, tipo assim, eu não consigo mais seguir uma estação do ano única e exclusivamente pela temperatura, pelo clima. Eu vou muito mais pelo que ele entrega, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o inverno, para mim, é um momento muito mais de introspecção, é um momento muito mais de... Sabe? É um momento de rever crepúsculo, é um momento de pegar livro triste, de ouvir minha playlist triste. E não no sentido de... de me colocar para baixo, nem nada disso, mas é que, assim, eu sou uma pessoa muito guiada pelo sol. Não sei se... Assim, eu sou meio sunshine. Então, muito do meu humor está colocado no sol. Então, por exemplo, se o dia nasce bonito, eu, consequentemente, já acordo assim, o dia vai ser lindo, nada mais importa, sabe? Só que quando o dia acontece de amanhecer mais nublado, mais frio, mais tímido, eu já fico, ai, e se eu ficar mais meia horinha na cama? E se eu não for na academia hoje? E se eu pegar e reassistir crepúsculo essa noite, comendo um pedação de pizza, sabe? Então, é... Eu acho que é muito eu isso. É uma coisa muito minha. E não quer dizer que, tipo, ai, eu não consigo ser produtiva, ou nada disso, mas que os meus dias acabam tendo uma estética diferente, vamos dizer assim. Você não vai me ver ouvindo música feliz num dia de chuva, por exemplo, entendeu? Essa é a questão. E eu gosto muito de separar momentos, no caso, tipo, por exemplo, esse livro, né, que tem a coisa da bruxinha, a coisa do Halloween e tudo mais, pra ler do Halloween, porque eu acho que a coisa casa. Assim, nada me impede de pegar um livro desse tipo, com essa temática, no verão, ou no inverno, etc., mas eu sinto que quando é mais específico, uma época do ano, parece que casa mais, sabe? Tanto que tem alguns livros que a minha memória afetiva ficou muito marcada pela época do ano que eu li ele. Por exemplo, eu li Mara Dyer no sítio da minha avó em 2000 e alguma coisa, 2013, 14, alguma coisa assim, e lá fazia muito frio. Então, eu lembro, eu lembro do cheiro da manta, eu lembro de me enrolar, eu lembro do chá que eu fazia pra tomar. Então, sabe quando cria uma atmosfera legal? E que depois, quando você relembra isso depois de muito tempo, você fica tipo, nossa, um quentinho no coração? E é por isso que eu, sei lá, eu gosto de falar sobre sazonalidade porque eu gosto de trazer listas, coisas específicas assim. Sei lá, é como eu falei, eu tento trazer isso de uma forma que já cabe na minha vida, na minha rotina. Porque minha casa não tá decorada pro Halloween. Minha casa não, eu não coloco flores na minha casa quando tá na primavera, eu não, sabe? Eu gostaria de poder fazer isso. mas hoje em dia esse não é o meu foco. Eu quero num futuro daqui a uns 10 anos ter uma caixa pra cada época do ano, mas isso aí é um plano pro futuro porque isso não é urgente, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que é muito mais a forma como eu vivo do que o que eu necessariamente vejo. Eu acho que tá muito mais interligado com os livros que eu leio, as playlists que eu ouço, os filmes que eu assisto. Não é uma coisa no Natal, eu gosto de ver filmes de Natal, por mais que não seja a minha realidade, porque essa questão, Halloween no Brasil a gente não necessariamente celebra, não é uma celebração originária brasileira, não é algo nosso. Então, eu sei que muita gente não celebra, mas eu acho divertido. Agora, o Natal, por exemplo, que a gente tá careca de ver os filmes em que as pessoas acordam e está nevando lá fora. Gente, eu nunca nem vi neve, sabe? Então, tipo assim, mesmo assim, eu gosto da estética, eu gosto de ter essa época do ano, eu gosto de assistir os filmes, eu gosto de tentar uma receita de um biscoito de Natal, sabe? Por mais que não seja aquilo que os filmes pregam e que a cultura pop prega de alguma forma, ainda assim, eu consigo trazer um pouquinho desse gostinho e... Sei lá, eu nem sei por que que eu entrei nesse tema, pra ser bem sincera. O ponto é, eu sinto que esse livro entrega uma vibe acolhedora, só que eu acho que ele é muito mais outonal do que Primaverinho nesse caso, né? Porque estamos na primavera, mas enfim, como o clima tá nublado nos últimos dias, isso aqui tem sido maravilhoso, porque na minha cabeça é outono. Na minha cabeça tá casando, entendeu? E justamente por ter essa energia um pouco mais Halloween, eu gosto de aproveitar livrinhos assim, porque já é algo que eu gosto, que é a comédia romântica, é a coisa da magia, etc., mas aqui tá bem centrado, tá bem temático, sabe? E eu gosto quando é assim. Mas é isso, eu nem sei por que que eu desviei tanto do tema, mas esse livro tá divertidíssimo, eu não vejo a hora de ler o segundo e o terceiro, porque isso aqui é uma trilogia, uma sobre cada irmão Penielo, tá? A gente tem já uma introdução neles dois, nos outros irmãos, né, do Rhys, já nesse primeiro livro, a gente já sabe que tem um rolezinho aí sobre cada um deles, e eu tô muito curiosa. Eu tenho o segundo aqui comigo, que é, não sei o que, Curse, não lembro agora, e o último tá em pré-venda, tá como The Wedding Witch, A Bruxa do Casamento. Eu gosto muito desse livro, ele... Eu li ele já tem uns dois, três anos, eu acho, uns dois anos, pelo menos dois anos, e eu lembro que a primeira vez que eu li ele, eu falei, gente, que delicinha, que coisinha mais gostosa, quero mais vinte desse. Então, eu gosto de forma geral agora falando sobre o livro, eu gosto da forma como ele é narrado, eu gosto do dinamismo que tem na história, e por mais que seja um romance de segunda chance, coisa que naquela época que eu li a primeira vez desse livro, eu não era maior fã, hoje em dia eu sou muito mais receptiva a esse tipo de livro, mas eu acho que isso também é muito bem feito, eu acho que... Sei lá, ele entrega, entendeu? Ele entrega, eu acho essa capa inclusive maravilhosa. Eu sou 200% a Vivi, tá? Porque ela é bem mais sunshine, ela é um pouco cética quando deve, eu sinto que ela tem uma pitada de várias coisas assim que meio que eu me identifico, sabe? Eu acho muito engraçado a forma como ela também consegue ter o nível dela de ironia, o nível dela de sarcasmo, que não se torna um tipo de livro que você tá lendo e você nem se lembra mais em que pove que você tá, de tão parecido que é todo mundo, aqui não, acho que aqui é bem delimitado, até a prima dela também, que eu tô louca pra ler o livro dela, que é o segundo, The Kiss Curse, A Maldição do Beijo. ela nem é narradora terceira pessoa em tese nesse livro, a gente nem tem um pove dela aqui, da prima, mas já dá pra ver que ela é completamente diferente da Vivi, então, sei lá, eu acho esse livro muito específico e eu acho que ele é muito vibes, tipo assim, eu vi logo no começo ela tá tomando um banho, tomando uma taça de vinho, eu pensei, gente, vou tomar um banho tomando uma taça de vinho, o que me impede? Quem me impede? Ninguém! Entendeu? Então é assim, um negócio que tipo, é, ele entrega, entendeu? Ele entrega a estética, ele entrega o romance, ele, se não me engano, tem hot, pelo que eu me lembro, e também era muito bom, eu lembro de ter gostado. E é isso, fica a minha recomendação aí de um livrinho pra você ler aí no fim de semana, que dá pra ler no fim de semana de Halloween aí, e pra você aproveitar e conhecer mais um romancinho de bruxinhas. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, escreve aqui embaixo, me conta sobre essa questão sazonal, você também é assim, ou você é uma pessoa um pouco mais linear, que não precisa necessariamente dessas delimitações, me conta aqui nos comentários. Se você tiver indicação de outros livrinhos que tenham essa temática de bruxinhas e comédia romântica, deixa nos comentários de recomendação, porque eu adoro esse tipo de coisa, tá? Então é isso, gente, meu beijo em vocês, fiquem com Deus e até a próxima!